Essa aqui é a sala onde o João Paulo e a Jéssica assistiam televisão, inclusive até quebravam o sofá de tanto que pulavam. Forrava o chão aqui, todinho de almofadas e ficavam virando piruetas, os dois. E eu entrava aqui e dava a maior bronca a eles. Você sabe com o que? Ele passou no ar, porque a pessoa que chegava aqui tinha desprezentado esse vigor aqui. Tanto que ele tinha adoração. O único que eu nunca deixei acabar. De tanto que ele adorava. Essa aqui é a sala de construção de São Paulo, onde ele compunha, o Brasil usando o sérgio de tampouro, o computador, também fora do lugar agora, né? Isso daí era um presente que os fãs davam pra ele. Eu usei de hora que coisa mais... Ah, um nome aqui, João Paulo e Daniel. Ah, um limousine com o nome de João Paulo e Daniel. É, carrinho de controle. São os fãs que ele usavam pra compor. Eu arrumava ele, mas ele falava que não. Deixei os meus violões do jeito que eu deixei. A ordem também é sempre isso. Aqui, ele tá recebendo o título emérito brotense. Que Brotas presenteou ele e o Daniel. Vários discos de ouro, inclusive esses que estão aqui, ó, que estão no chão. E esse aqui não deu tempo dele colocar na parede. Eu falei pra ele, o João Paulo, fala pra mim onde é que você quer que eu coloque esses discos. Ele falou assim, não, essa sala é minha, só eu mexo aqui. Tudo que tem aqui dentro foi ele que arrumou do jeito dele. Tudo colocado por ele. Inclusive, quem pintou esse quartinho aqui foi o João Paulo, viu? O quartinho foi ele que pintou. Cavalo de marrom, como diz ela, que ela tem um que ela ganhou dele. E um detalhe aqui, ó. Essa parte aqui, com essa daqui, com isso aqui, são todas coisas que ele ganhava de fãs. São bichinhos que ele ganhava de fãs e ele trazia aqui na estante da Jéssica. Aí, aí é o meu cantinho. Jéssica ficou doente por causa desse piano, o João Paulo entrou em desespero. Porque ele precisava achar um piano igual a esse. E tava difícil dele achar a nossa. Ele ligava chorando pra casa e ela com febre o tempo todo. Até que, por fim, o Reni, né, da dupla Henrique e Reni, trouxe pra gente esse piano. Aí, acabou a febre da menina. Deu um arroz e um ovo mexido. Era campeão. Isso aqui é um quadriciclo. Ele adorava andar com isso aqui, andar pela cidade. A polícia até pegou ele. Porque é proibido, né, andar na cidade com isso aqui. Mas é a adoração dele. Ele andava fazendo, ele ia pra chacra. E a gente ficava o tempo todo brincando. Nesse quadriciclo aqui. Isso aqui é a adoração dele. É uma coisa, assim, que é o João Paulo. Você olha isso aqui e pode ver que você vê o João Paulo. E a Jéssica acompanhava ele também. A paixão dele mesmo era um trator. Até as pessoas riam, né? Ué, mas porque, nossa, o rapaz, ao invés de comprar alguma coisa, tinha uma paixão por um trator. Ele tem um trator lá na fazenda, lindo, maravilhoso, um amarelo, que é a paixão dele. Não havia hora de estar em cima daquele trator. E, por fim, como ele não sabia me dirigir trator, ele não sabia me dirigir direitinho. Isso aqui ele aprontava o set. Na verdade, esse banheiro, na verdade, é uma saninha de ginástica que nós tínhamos. Muitas vezes ele fazia bicicleta, eu fazia esteira, depois nós fazíamos o abdominal, o balinho, e o estético, que a gente fazia ginástica juntos. O que eu fiz pra você Não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar E antes de conversarmos com a Rose, eu quero falar com o Daniel. Como é que você está, hein, Daniel? Bom, é um prazer falar com você. Queria estar falando com você em uma ocasião diferente, num momento totalmente diferente a esse. Gostaria que tivesse alguém aqui do meu lado, mas tem certeza que ele também está mais distante. É um prazer falar com você e com todo o Brasil. Ô Daniel, como é que era o João Paulo na intimidade? O João Paulo na intimidade era tão simples, né? Muita gente até achava que ele, o jeito de ser dele, a forma que ele transparecia, que ele era fechado, calado, né? Às vezes o pessoal não imaginava o que tinha por trás daquilo tudo, né? Ele era uma pessoa, sei lá, vergonhosa pra caramba, tímida, né? Ele era muito tímido. E gostava de coisas que eu gostava. Praticar esporte, jogar bola, sempre que a gente podia, né? Nas viagens que a gente fazia, pescar, estar em casa junto com a família. Ele era isso na intimidade, era uma pessoa humilde, que gostava daquilo que eu gostava. Então acho que é por isso que deu certo, né? Até o tipo de comida que a gente gostava era parecida. Comida mais simples, arroz, feijão, bife, ovo, era tudo que eu gostava. Ele gostava também. Não bebia, tinha o único vício que era fumar, que eu pegava no pé dele pra caramba. E gostava de um cafezinho, me lembro, né? Todos os camarins, tinha que ter lá a garrafinha de café dele. E são coisas que vão ficar marcadas pra sempre, né? Que a gente não tem como esquecer, não só eu como todos, né? Que viajaram com a gente e estavam do lado da gente dia a dia. O João Paulo e o Daniel se conheceram meninos. Mas como é que foi que vocês começaram a cantar juntos, Daniel? Bom, a gente nasceu na cidade de Brotas, então por ser uma cidade pequena, a gente tem oportunidade de conhecer todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Se você fala alguma coisa na rua, todo mundo tá sabendo no outro dia. Então foi essa a facilidade que a gente teve, desde pequenininho, eu jogava futebol perto da casa dele. Eu já conhecia ele de vista, assim, não tinha tanta amizade, né? Porque a gente tem uma diferença de alguns anos, de idade um pro outro. E foi nos palcos que a gente começou a se conhecer melhor, né? A gente tinha um show no centro de Brotas, no show da praça. Era uma praça, né? E um corretuzinho, onde a gente se apresentava. Cada um tinha o seu horário. Ele tinha uma dupla com o irmão dele. A dupla se chamava Nery Neryinho e eu cantava sozinho. Cantava música popular, música sertaneja. Tinha meus 10 anos de idade por aí. Foi assim que a gente foi se conhecendo. E, coincidentemente, começamos a participar de festivais, né? Na região de Brotas. Todas as cidadezinhas que fazem parte da região toda, a gente cantava. E, coincidentemente, contra um outro, né? Eu cantava contra ele. Às vezes ele ganhava, às vezes eu ganhava, consegui ganhar também uma vez, aqui em Dois Corvos, pertinho daqui. Em primeiro lugar, em música sertaneja, música popular. Eu acho que era diferente, né? Porque era uma criança. O violão era maior que eu, então, todo mundo, né? Ficava admirado de ver, né? O dom pela música. Porque naquela época eram poucas crianças que cantavam. Assim, como eu me lembro, assim, que apareceu, pelo menos, na mídia, foi o cantor do Lisete, né? Que na época foi, assim, um sucesso, né? Estrondoso, com a galopeira. Eu cantava tudo aquilo. Era aquilo lá. Era uma voz alta, aguda, né? Depois do intervalo, nós vamos ver as cenas do casamento de João Paulo. Aguardem, foram cedidas gentilmente pela Rose, a viúva de João Paulo, do casamento deles. Olha lá. Pega-me, aqueça-me seu corpo, amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu nascer Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão E se não vai Deixa eu perguntar pra Rose Vamos perguntar pra Rose Primeiro, né, Rose, como é que você está? Estamos tentando caminhar, né? Eu tenho certeza que todos Do mundo, do país inteiro Está rezando pela gente Está nos fazendo uma corrente Muito grande de oração E é um prazer enorme Estar falando com você Uma pena que seja nessa situação Um motivo de tristeza, né? Porque, infelizmente, a perda dói muito E eu sempre tive uma vontade enorme de te conhecer Mas não desta forma Rose, só um minutinho Já conversamos já, já Continuamos o papo Aguardem Domingo, Domingo Legal Voltamos com Domingo Legal Às 4 horas da tarde Em mais 15 minutos Nós estamos conversando Com a Rose Viúva do João Paulo Da dupla João Paulo e Daniel Uma pergunta que eu queria fazer pra você, Rose Logo após o último show Que foi aqui em São Caetano Vocês falaram Depois do show? Infelizmente Naquele dia trágico A gente não conversou Porque quando eu tentei ligar pra ele Pra dizer boa noite O celular tava fora de alcance Não tava, não tava pegando Então, infelizmente Naquele dia Nós não nos conversamos Agora, como é que você recebeu A notícia do acidente? Eu recebi essa notícia tragicamente Às 5h25 da manhã Eu estava no apartamento E... E não, não queria acreditar No que tava acontecendo Não queria acreditar No que estavam me dizendo João Paulo, tem uma filhinha, Jéssica Vocês viram no filme, não é? Rose, você contou tudo pra sua filha? Não, eu não contei tudo, não Eu tô preparando ela Tô começando a contar pra ela agora E... E ela, como é uma criança Ela não tá querendo ouvir Ela não tá querendo saber Sabe? Só que eu tô achando até estranho Porque sempre ela pedia Pra que ligasse para o pai E hoje ela não tá pedindo isso Né? Eu tentei contar pra ela Mas... Eu não sei se no íntimo dela Ela já percebeu alguma coisa Se ela já está sabendo de alguma coisa Estamos preparando Estamos tentando Agora, é verdade, Rose Que você teve uma premonição Quando o João Paulo foi comprar essa BMW? Não, eu não tive, não Era o sonho da vida dele, esse carro A gente tinha muitos planos A gente nunca parou Pra pensar que Que os nossos projetos de vidas Iriam parar assim De uma hora pra outra Né? O carro era o sonho dele A única coisa que ele tava fazendo É que ele tava voltando pra casa Porque ele ia se desfazer desse carro Ele tava voltando justamente na sexta-feira Né? Porque sexta-feira a gente ia fazer um negócio Com uma casa E esse carro iria entrar no negócio Então, nós nos preparamos pra desfazer desse carro Olha, eu Antes de despedir de você, Rose Nós gravamos com o João Paulo É inédito isso Talvez até você em casa esteja gravando Pra guardar Nós sempre fazemos uma brincadeira aqui no programa Chama-se Verdade ou Mentira Isto A produção encontrou Nós nunca usamos Porque ia ser usado em um dos próximos programas Uma brincadeira que nós fizemos com os dois E que foi gravado aqui Neste teatro O quadro chama-se Verdade ou Mentira Onde o artista conta uma história E a gente pergunta pras convidados Claro que eu não vou fazer brincadeira agora Mas Pra você guardar, Rose Esta Gravação inédita de João Paulo e Daniel Bebeu um cafezinho aí? Gugogê tá aqui bebendo um cafezinho Legal pra caramba É aí A gente gostaria de contar uma história Que aconteceu Na trajetória de João Paulo e Daniel Conta aí Começa contando, João Paulo Fomos quase presos Fomos quase presos em Natal e Rio Grande do Norte A gente Nós estávamos fazendo um trabalho de divulgação Divulgação na cidade E de repente a polícia atrás de a gente Em todo lugar que a gente ia Estava a viatura da polícia atrás A gente achou que era uma coisa normal Achou que era uma coisa normal E de repente Foi no mercado Onde tinha muita gente É, onde tinha muita gente No centro da cidade No centro da cidade De repente a polícia parou a gente Quando foi? Parou Aí já tinha umas 10 viaturas Todo lado pareceu Tudo com aqueles Tras armas na mão E revistando Passar na mão Por tudo quanto é canto Deus do meu Sei que a gente foi quase parar na cadeia É mole, confundiram a gente com ladrão, né Júlio? Confundiram a gente com dois ladrões Tinha assaltado um banco na cidade Tinha assaltado um banco na cidade Então estava aí o João Paulo empresário no carro E acharam que a gente era ladrão Por sinal os ladrões eram um pretinho e um branquinho Acredite se quiser Bom, agora está na hora de saber se é verdade ou se é mentira Está na hora de dizer a verdade, né? Você achou que é verdade? Você achou que é mentira? A história que a gente contou aqui? Olha, Gugu Infelizmente Foi verdade Foi verdade Com certeza foi verdade Confundiram nós com Três ladrões Três ladrões Porque era o Hamilton, nosso empresário E o João Paulo dentro do carro Um carro com placa de petrolina E por coincidência os ladrões também estavam com um carro Placa de petrolina, né? Petrolina é esse, né? E assaltaram o banco lá E de repente no dia a gente estava fazendo divulgação lá Acharam que era jeito Acharam que era jeito Tinha dois branquinhos e um pretinho dentro do carro Com certeza Mas tudo deu certo no final, tudo maravilhoso Não fomos presos Grande abraço Beijo no seu coração Até mais Ô Daniel Você é uma pessoa assim, espiritualizada Como é que você vê a morte, Daniel? Olha, eu não sou espiritualista Eu, sei lá, eu tenho o maior respeito por tudo isso, né? Todas as religiões Eu sou católico Eu acredito em Deus Eu acho que a gente tem que acreditar em algo, né? Se a gente não se apegar em algo, o que seria da gente, né? A gente tem que ter ilusões, esperanças E é o que eu tenho Eu tenho muita fé Naquilo que eu faço Naquilo que eu almejo, né? Eu acho que tem que ser por aí A gente tem que batalhar, né? Sempre estar trabalhando de cabeça erguida Sempre Fazer o bem pro outro Porque eu acho que é tão fácil, na verdade Você fazer o bem pro próximo Procurar ajudar Quem a gente conseguir ajudar, né? E sem pisar nos outros Eu acho que o ideal de vida meu é esse De fazer tudo com muito amor Com muito carinho Com muita responsabilidade Que acima de tudo Acredito que nós éramos muito responsáveis Naquilo que a gente fazia E com amor à arte Se você não tiver amor naquilo que você faz Você não consegue nada na vida E a gente sempre fez por amor, realmente Não fazia visando lucro Não fazia... Querendo ganhar dinheiro de uma hora pra outra Não era assim Era uma coisa realmente Batalhada Feita com alicerce Calmamente, né? Eu acho que é devido a tudo isso Que a gente conseguiu Tudo que a gente conseguiu na vida E você gostaria de dizer alguma coisa? Sempre as pessoas, enfim Que estão sofrendo, né? Junto com você, Daniel Bom, o maior sonho do João Paulo Ele sempre falava que era De ser sempre feliz, né? De estar sempre em contato com o público Conquistar ainda mais os fãs, né? Por todo o Brasil E atualmente agora O maior sonho não só dele como o meu, né? Que não deu tempo pra gente Infelizmente realizar É o de fazer um projeto, né? Não era nem um disco visando vendagem e tudo mais Era um projeto que a gente tinha realmente Um sonho De fazer modas de viola Músicas raízes Que era aquilo que a gente mais gostava de fazer, né? Fora do palco Ou melhor Na vida da gente A gente sempre gostou de cantar modas de viola E música raiz A gente conseguiu ter essa oportunidade De mostrar pro Brasil A partir do Quinta de P Quando a gravadora Abriu esse espaço pra gente, né? Graças a Deus De gravarmos a música Dia de Visita Do Marcelo Franco Então A partir dali Realmente a gente Conseguiu um mérito maior, né? Conseguimos provar por A mais B Que esse gênero musical Tinha condições de se despontar Tinha o seu público fiel Então Era o sonho que a gente tinha Que infelizmente a gente não conseguiu A gente ia fazer Ainda esse ano Até o final do ano A gente Queria completizar Já tava tudo Projetado já Músicas já estavam sendo escolhidas Pra fazer esse disco Mas fazer o que? Eu acho que são coisas da vida Quem sabe lá na frente, né? Tudo se transforme Tudo melhore Cada dia mais Bom, deixa eu aqui agradecer Rosa, mais uma vez Nosso muito obrigado Por você ter atendido A nossa equipe aí na sua casa Muito obrigado a todos E Que Deus abençoe a todos Os artistas que estão nessa Nessa estrada Que Deus te abençoe Tá? E Vamos rezar bastante Pra que o João Paulo Tenha Tenha um bom descanso E que no fundo No fundo Vamos guardar uma Uma lembrança muito boa Do João Paulo Vamos guardar o nome dele Em cada cantinho Todo brasileiro No cantinho do seu coração Guarde Ele foi uma pessoa maravilhosa Gente Ele amava a vida Sabe? Ele amava voltar pra casa E com certeza Eu te amo muito E com certeza eu te amo muito João Paulo Obrigada Gugu Por essa oportunidade De dizer isso E assim que possível Eu vou Quero te conhecer sim Gostaria muito Seria um Maior presente pra mim Eu te amo Daniel Muito bem Tatiana vai nos falar agora A respeito da Continua o problema Eu te amo